Obrigado, Wellington. Na internet, ninguém está totalmente protegido. Nossa equipe preparou uma reportagem com dicas de segurança para quem usa a internet todos os dias. Você sabe o que é um crime cibernético? Talvez você se lembre do caso da produtora de filmes, a Sony, que teve suas informações secretas divulgadas por hackers, que invadiram o site oficial da companhia em 2014. Outro caso parecido e mais recente é a invasão do site da Anatel, um grupo de hackers colocou na página principal do site da Agência Nacional de Telecomunicações uma imagem de um famoso cantor de funk. Mas esse tipo de conduta não é a única que se qualifica como crime cibernético. Segundo a professora Alexandra, os crimes mais comuns são o roubo de senhas de contas bancárias e cartões de crédito. Hoje nós temos uma infinidade de condutas que são bastante praticadas, mas hoje, diante das ferramentas que nós temos, por exemplo, o Facebook, acesso online pelo celular à conta bancária, acesso online por computador, nós temos várias condutas que circundam esses equipamentos. Então, condutas comuns, furto de valores das contas bancárias, que é uma conduta bastante praticada e bastante grave, tanto que as instituições financeiras cada vez mais estão aprimorando os seus sites e o seu software para não acontecer esse tipo de invasão e os crimes praticados aí como calúnia, injúria, difamação, racismo ou qualquer outra forma de preconceito relacionados à utilização do Facebook, do Twitter e qualquer outro tipo de rede social. No ano passado, a atriz Thaís Araújo recebeu várias ofensas racistas através do seu perfil no Facebook. Na época, a atriz protestou na rede social escrevendo É muito chato em 2015 ainda ter que falar sobre isso, mas não podemos nos calar. Na última noite, recebi uma série de ataques racistas na minha página. Absolutamente tudo está registrado e será enviado à Polícia Federal. Os envolvidos no caso foram reconhecidos e presos. A professora Alexandra ainda recomenda que ao invés de você colocar o seu link em sites de pesquisa, como esse, por exemplo, você coloque aqui na barra de links e digite ele direto para evitar roubo de informações. Mais comuns é sempre ter uma senha segura, usar computadores privados, evitar o uso de compartilhamento de informações, sempre verificar, por exemplo, entrar no site, não naquelas janelas, que geralmente abrem janelas perto do site, procurar digitar o endereço que você pretende ir. São cuidados muito simples que podem gerar bastante segurança. E qualquer dúvida da informação, não compartilhar, porque às vezes você compartilhar uma informação, você está cometendo um crime cibernético. Obrigado. Obrigado.